Guardo na lembrança um lindo sonho infantil Ver no mundo inteiro tremulando a bandeira do Brasil A nossa pátria amada tem um belo pavilhão Suas cores representam a defesa da nação A bandeira do Brasil é feita com quatro cores A verde e a amarela, a branca e a sua linha A bandeira do Brasil é feita com quatro cores A verde e a amarela, a branca e a sua linha A verde representa as marcas, a amarela as riquezas mil A branca, o amor e a paz, a azul, o céu do meu Brasil A verde e a verde e a nossa mata, a amarela as riquezas mil A branca, o amor e a paz, a azul, o céu do meu Brasil Verde e a amarela, a branca e a azul, o anil São as cores da bandeira, da bandeira do Brasil Verde e a amarela, a branca e a azul, o anil São as cores da bandeira, da bandeira do Brasil